Canta O samba rasgado Cantem o samba de freque O samba moderno E o samba quadrado Cantem ciranda, alfreio O coco, machixe, baião e chachado Mas não cante essa moça bonita Porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Quem canta suas males espanta Lá em cima do muro O samba no asfalto Eu canto o samba em redo Um samba em alento E um parte do alto Há muito tempo não ouço o tal do samba Se empobado Só não dá pra cantar mesmo É vendo o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta alto Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Canta alto, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar O que pior não pode ficar Com certeza vai melhorar Mas a vida só vai melhorar E a vida vai melhorar Quando o Vasco ganha E lá vai melhorar Aí eu vou me perder Não vai melhorar Vou cantar pra lá e pra cá Não vai melhorar Vou saltar pra lá e pra cá Não vai melhorar E eu vou cantar em samba Não vai melhorar Mas já estou cantando de cantar Que a vida vai melhorar Não vai melhorar